Cerca de 12 mil impressos distribuídos. Foram produzidas revistas, cartilhas e panfletos explicativos que abordam os diversos tipos de violência. Todo esse material foi preparado para alertar as pessoas de todas as idades acerca dos riscos. Milhares de pessoas da Grande Recife saíram e vieram para o centro de Carpina para impactar, para trazer esperança. Cartazes e faixas com mensagens de combate à violência se destacam na multidão. Cristãos unidos com o mesmo propósito. O testemunho dos Adventistas é contagiante, atrai pessoas de perto e de longe. Vieram várias igrejas do Recife, região metropolitana. Nos concentramos aqui neste dia. Só que durante a semana fizemos várias ações. Nas escolas oferecendo palestras para juvenis e adolescentes falando sobre os perigos da violência e da exploração sexual. Foi um projeto abençoado. Durante toda esta semana envolvemos professores, alunos e também os nossos irmãos da igreja. Foi muito bom. Eu quero agradecer a Deus porque essa ação do Quebrando o Silêncio na cidade do Carpina, que fica a 60 quilômetros de Recife, só foi possível por cada uma dessas coordenadoras que estiveram nos auxiliando, trazendo suas caravanas, trazendo os irmãos dos distritos para estar conosco aqui na cidade do Carpina para realizar esse grande projeto. A cada uma de vocês, o meu muito obrigado por participar dessa grande ação do Quebrando o Silêncio. Eu não sou Adventista, mas eu tenho uma irmã que é Adventista e ela me convidou para o evento. Primeiro porque eu acho que a gente tem que trabalhar contra a violência, seja contra a criança, seja contra o idoso, seja contra a mulher. E assim, eu estou me sentindo muito feliz. Esse evento é muito importante porque a gente sabe da importância de todo mundo e a gente tem discernimento de que ninguém deve ser abusado sexualmente. Quando o assunto é levar esperança, eles vestem a camisa e saem pelas ruas fazendo a diferença. Obrigado.